Na Seara do meu reino Na Seara do meu reino Vou trabalhando Para isto Ele me chamou Boas novas do Evangelho Vou pregando Ao perdido e pobre pecador Na Seara há lugar Para quem quer trabalhar Para mim e pra você Há serviço a fazer Criança, homem ou mulher Não trabalha quem não quer Na Seara do Senhor O salário é o amor Na Seara do Senhor O salário é o amor Na Seara do meu reino Vou semeando A semente que me entregou Pelos montes que malado Vou levando A mensagem de paz e de amor Na Seara para todos Buscar lugar Não trabalha quem não quiser Trabalhar Pois o campo de trabalho É o mundo E o Senhor E o Senhor nos manda trabalhar Se Jesus morre Se Jesus morre E o Senhor nos manda trabalhar Se Jesus morre e te manda trabalhar Se Jesus morre e te manda trabalhar Se Jesus morre e te ir Se Jesus morre e te manda trabalhar Ele mesmo cuidará de ti E a Seara a passar E a Seara é o lugar A serviço a fazer, criança, homem ou mulher, não trabalha quem não quer. Na Ceará do Senhor, o salário é o amor. Na Ceará do Senhor, o salário é o amor.